Capaz de unir gerações, classes e nações. Pode-se dizer que o futebol é o esporte que tem mais apaixonados por todo o mundo. No Brasil não é diferente, mas conhecido como o país do futebol. Isso se deve à paixão que o esporte despertou no brasileiro e à facilidade com a qual ele se tornou parte da cultura do nosso país. Hoje em dia, é raro encontrar alguém que não coloque o futebol como parte do nosso cotidiano. Na cidade de Rosário, grandes nomes do futebol rosariense levantaram troféus por grande paixão e zelo pelo esporte. João Cirilo se destacou bem cedo. Aos 14 anos de idade, se apaixonou pelo futebol. Uma paixão que já vem de família. A minha história no futebol de Rosário, ela começa praticamente quando eu tinha meus 13, 14 anos que eu já jogava na seleção de Rosário, na seleção sub-20. E eu venho de uma família que tem um histórico muito grande no mundo do futebol aqui em Rosário. Na história do futebol aqui em Rosário. Já joguei como volta a frisar na seleção de Rosário. Tive algum título com a seleção de Rosário na época que o prefeito era Luciano Oliveira. Fomos campeões em cima da seleção de Bacabeira. E joguei com vários craques ao meu lado e contra vários craques. Então, são um privilégio de poucos jogar contra esses jogadores. Que hoje, infelizmente, não vê uma qualidade tão boa assim de atletas em Rosário. Mas eu creio que Rosário ainda continua como um grande celeiro de grandes craques no futebol de Rosário. O Brasil é o único país que participou de todas as edições do Mundial. E aqui em Rosário não é diferente. O estádio do Cerejão tem sido palco para a Copa Rosariense todos os fins de semana. O senhor Bastico, figura de grande destaque do futebol rosariense, e também em outros clubes, detalhou sua paixão pelo futebol. Eu comecei no futebol de Rosário e no Atlético. Eu tive um da família, que é a Vila Pereira. Com 14 anos de idade, comecei a jogar bola. Com 14 anos de idade. Com a seleção de Rosário com 17 anos de idade, de menor ainda. Aí comecei a minha trajetória no futebol de Rosário. Meio 24 anos no Atlético. 17 anos na seleção de Rosário. E foi uma das coisas da minha vida mais que eu mais me doei foi no futebol de Rosário. Com um grupo muito maravilhoso que a gente tinha na época. O Dedé, o Peu, Eurípede, Paulo Emílio, Joran, o Wilson, Pai de Pretinho, Pedão, Goleiro, Cote, Tinã. Esse grupo foi, passou um bocado de tempo em Rosário jogando na seleção de Rosário. E nós tínhamos um grupo qualificado, um grupo de respeito. Um grupo todo mundo conferindo uns aos outros. Aqui ganhamos Sampaio, Vomodo, Maranhão, Imperatriz, Isabelense. Fizemos aqui os grandes jogos aqui na seleção antigamente. A prática do futebol no Brasil foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Atlético Clube. Time formado por colonos ingleses em 1888. No entanto, o clube de futebol mais antigo que ainda está em atividade no Brasil é o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Em homenagem à equipe, a data de hoje foi escolhida como o Dia Nacional do Futebol. Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão do mundo em 1958. Mas infelizmente, nos deixou este ano. E quando se fala em jogos, mesmo que cada torcedor tenha expectativa de um resultado positivo ao final da partida, o sentimento é de surpresa. É um dos maiores encantos que envolve os 90 minutos de um jogo. E quando se fala em jogos, eu tenho um dos maiores encantos que envolve os 90 minutos de um jogo.